Olá! Não esqueça de curtir e comentar nossos vídeos para que cheguem a mais pessoas. Porque ali ele traiu Sila, ela é muito boa, ele quer seu amor e você o negligiou, você deve dar tanta importância ao amor de Sila e pedir-lhe perdão. É claramente visto nos últimos episódios que o personagem Daiman será remodelado. Ele está cheio de ódio, é o sequestro do irmão com desejo de vingança. Não a vida familiar, mas o amor se tornou importante, como se ele estivesse cansado, talvez já soubesse o que o esperava. De acordo com os comentários feitos após durante todo esse tempo, muitos fatos foram revelados, mas no último episódio, Yama agiu com sensibilidade quando Sier mostrou a pulseira com o nome de suas futuras filhas. E beijou a mão de marido. Talvez essa tenha sido uma despedida que tanto Sila quanto Aliol conheceram, e em que foram informados sobre os desenvolvimentos subsequentes. Na verdade, no final de duas temporadas de uma série, havia tanto ódio, tanta maldade, tantas pessoas bonitas sendo mortas. Na minha opinião, este não é o drama categoria. É uma pena que esse seja o último, muita gente desistiu de assistir os outros episódios com o novo ator. Na verdade, agora entendo a opinião de quem assistiu tanto as temporadas quanto as demais. A traição de Aliol Sila e a remodelação do personagem Daiman é um desenvolvimento importante que aprofunda a dinâmica básica da série e conecta mais o público à história. Tais acontecimentos permitem que os personagens ganhem profundidade e a história se torne mais complexa.A traição de Aliol pode nos ajudar a questionar as relações de confiança na série e a compreender melhor as motivações dos personagens. A remodelação do caráter Daiman pode refletir o desejo de vingança, bem como o desejo de estabelecer um vínculo emocional mais profundo. Embora o sequestro de seu irmão e a traição de Aliol mostrem como o Yaman é afetado emocional e psicologicamente, também oferece ao público a oportunidade de compreender melhor o mundo interior do personagem.A virada Daiman para o amor e a sensibilidade pode ser um passo importante no desenvolvimento de seu personagem. Isso pode mostrar aos espectadores um lado mais profundo e humano do personagem, ao mesmo tempo em que enfatiza que os relacionamentos e as emoções são uma parte importante da série. Ser mostrando a pulseira com o nome de sua futura filha e o comportamento sensível Daiman podem afetar significativamente o desenvolvimento das relações entre os personagens e o rumo futuro da história. Em relação ao conteúdo e direção da série, as reações do público e seu uso interesse pela série deve ser levado em consideração. Se os espectadores acharem que os elementos dramáticos estão sendo exagerados, isso poderá fazer com que os produtores adotem uma abordagem diferente nas temporadas futuras. No entanto, numa estrutura onde o drama e as relações complexas formam a base da série, tais eventos e desenvolvimentos de personagens podem ser esperados.Como resultado, a traição de Alile e a remodelação do personagem Daiman aprofundam a dinâmica da série, ao mesmo tempo que revelam a audiência os mundos internos e as relações dos personagens. Oferece a oportunidade de explorar mais de perto. Tais desenvolvimentos poderiam permitir que a série fosse abordada num contexto mais amplo, oferecendo aos espectadores uma história mais rica e texturizada. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.